Olá, tudo bem? Hoje eu farei com você 5 minutos de oração em gratidão à vida e a todas as dádivas presentes nela. Vamos começar. Hoje, independente de tudo o que aconteceu, eu estou aqui para agradecer. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou viva é porque essa luz vive dentro de mim e é minha própria vida. Através dela, tenho a oportunidade de desfrutar de mais um dia. Oportunidade essa que há muitos foi negada. Mesmo que neste momento eu esteja passando por um momento difícil, Deus me fala. Calma, filha. Tudo é passageiro. Estou aqui ao seu lado, de mãos dadas com você. Acalma teu coração e siga em frente. Eu sou grata a esse momento. Aprendo com essa situação e fortaleço minha conexão com Deus. Eu agradeço a todas as pessoas que passaram pelo meu dia. Que colaboraram para que tudo fluísse. Agradeço a todas as pessoas, coisas e fatos, pois tudo é criação divina. A minha família, meu pai, meu pai, minha mãe, meus avós, a todos que me antecederam, que permitiram que eu estivesse aqui agora. Gratidão. Agradeço ao meu trabalho, que me dignifica, ao meu chefe pela oportunidade, ao retorno financeiro que ele me proporciona. Estou onde devo estar, e no momento que eu estiver preparada para algo melhor, outras portas se abrirão. Agradeço ao meu lar, onde posso descansar depois de um dia de trabalho, onde renovo minhas forças e me protejo das intempéries. Agradeço ao meu templo sagrado, meu corpo físico, que mantém minha saúde, trabalha incansavelmente 24 horas por dia. E permite que eu possa cumprir meu propósito neste plano. Todas as coisas acontecem para meu bem maior. Mesmo que eu, com minha visão limitada, não compreenda, eu sei que o que vem pela frente será glorioso. Deus prepara a minha jornada com amor e cuidado. Ao menor sinal de tristeza, eu respiro fundo, volto ao meu centro e peço orientação divina. Sempre sou atendida. A sabedoria e o amor de Deus me envolvem como um abraço. Me sinto acolhida e protegida. Gratidão, divino criador, por me proporcionar a consciência da tua grandiosidade e por viver em volta em teu profundo amor. Gratidão, gratidão, gratidão minha querida centelha, por estar aqui comigo no eterno agora. Eu amo você. Gostou do vídeo? Colabore com o crescimento do nosso canal. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário. Gratidão. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu comentário.